Fala, galera! Beleza? Naquela data de juiz de turismo da Emotions. Pessoal, é nesse vídeo de hoje que eu vou falar sobre os resultados do ideal de juiz faixa preta na Califórnia, certo? O que ocorreu esse último final de semana, certo? Foram quatro dias que foram três em quadro de competição, mas assim, sem como o domingo, certo? Então, eu vou falar então dos resultados dos faixas pretas, certo? Tanto feminino como masculino, certo? Vamos conferir na sequência. E aí, pessoal, eu tô com os resultados aqui, ó. Peguei no site da Grace Mag, certo? Então, bora lá, vou falar pra vocês. No peso galo, Mike Muzemix finalizou o Rodney Barbosa na chave de pé. No pluma, João Mial e Paulo Mial fecharam para a Cicero Costa. No peso pena, Matheus Gabriel finalizou o Márcio André no ar-loque do triângulo invertido. No leve, Lucas Lepp venceu o Lucas Valente na decisão dos árbitros. No médio, Gabriel Ardes venceu o Isaac Bahiense por 3x2 nas vantagens após 4x4 pontos. No meio, pesado, Felipe Preguiça venceu o Gustavo Batista na decisão dos árbitros. No pesado, Cainan Duarte venceu o Leandro Lourou por 5x2 nos pontos. No super pesado, Nicolas Benegalha finalizou o Márcio Mediáli no estrangulamento pelas costas. No pesadíssimo, Marcos Buchecha finalizou o Ricardo Evangelista no estrangulamento pelas costas. No absoluto, Marcos Buchecha e o Leandro Lourou fecharam. Mas lembrando que o Lourou cedeu a medalha para o Buchecha desse ano, porque ano passado ele lesionou o ombro. Ele não conseguiu lutar a final e o Buchecha deu o título dele, deu o título para o Leandro Lourou do ano passado. Então, esse ano foi por sua retribuição. Porque os dois são muito amigos, o Buchecha e o Leandro. Vamos agora para os resultados femininos. Certo, pessoal? No peso galo, Maísa Bastos venceu o Hikako Iosa por 1x0 nas vantagens, após 6x6 nos pontos. No Puma, Tami Muzemis venceu a Amanda Monteiro por 1x0 nas vantagens. No peso pena, Ana Smith venceu o Bia Basildo na decisão dos árbitros. No peso leve, Bia Besquita finalizou o Charlotte Von Borgo Martin na variação do triângulo. Tip-chug. No médio, Ana Carolina Vieira finalizou Laura Robocchi no estrangulamento pelas costas. No meio pesado, Andressa de Sintra finalizou Luísa Monteiro no estrangulamento pelas costas. No pesado, Nadia de Jesus finalizou Fernanda Mazelli no estrangulamento pelas costas. No super pesado, Cláudio Duval finalizou Vênula do Conin no estrangulamento do Marmloch do triângulo. No absoluto, na TNG, Jesus venceu o Bia Mesquita por 4x0 nos pontos. Certo? Então, pessoal, esse foi o resultado do Mundial de Jiu-Jitsu 2019, certo? Da Libra Jiu-Jitsu da Galifórnia. Espero ter gostado do vídeo aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Beleza, galera? Então, tamo junto. Até a próxima. Cô-sse. 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 Cô-sse.